Mais uma confusão envolveu mototaxistas na cidade na manhã desta sexta-feira. A abordagem e apreensão de uma moto de um deles causou tumulto na Vila Santa Terezinha. Todo mundo que está aqui é pai de família, ninguém é bandido, mas infelizmente, como você pode ver, mais uma moto que está sendo aprendida, mais uma família que vai passar necessidade por incompetência deles, não nossa. Nós queremos trabalhar certo, queremos pagar o seguro, queremos trabalhar normalmente, cumprir a lei, mas por incompetência de outras pessoas que não nos dão o curso, somos obrigados todo dia a passar por esse tipo de humilhação como você está vendo. Obrigado. 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 Obrigado.